Continuando, lembra que a Tia Vanessa pediu, deixou um recadinho para vocês? Que a Tia Vanessa queria que vocês arrumassem, olha, panfletos de supermercado. O que a Tia Vanessa quer que vocês façam com esse panfleto? Vocês vão olhar o panfleto, tudo que tem, vocês vão ver que tem no panfleto, vocês vão encontrar produtos de limpeza, carne, vocês vão encontrar suco, manteiga, vocês vão encontrar papel higiênico, mas não é isso que a Tia Vanessa quer. Vocês vão abrir, vão olhar, observar tudo que tem, tá? Mas a Tia Vanessa quer que vocês recortem imagens de produtos que nascem da terra que a gente faz uso na nossa alimentação. Que nem aqui eu achei, olha, a banana, eu achei o morango e o abacaxi. O que vocês acharem que vem da nossa terra, que é plantado, né? Pode ser alface, pode ser tomate, o que vocês acharem no panfleto? Quanto mais vocês acharem, melhor, tá? Produtos que a gente se alimenta, que nasce da terra, tá? E o que vocês vão fazer? Lembra daquela apostila que a Tia Vanessa mandou pra casa, com folhas em branco? Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão numa folha que está em branco, todos os produtos que vocês encontrarem aqui no panfleto, que é de alimento da terra, vocês vão recortar e colar aqui pra Tia Vanessa, tá bom? Essa é a segunda atividade de hoje. A nossa próxima atividade de hoje, o que eu quero que vocês façam? Que vocês, em casa, junto com a mamãe, o que a mamãe tiver em casa, de produto que nasceu da terra, uma alface, a fruta, vocês vão fazer na nossa cozinha funcionar hoje, o que vocês tiverem em casa, que é da terra e vocês vão fazer junto com a mamãe. Se a mamãe tiver alface, o que vocês vão fazer? Vocês vão lavar a alface, colocar na vasilha que a mamãe é acostumada a usar e temperar pra vocês almoçar, certo? Se vocês tiverem fruta, vocês podem cortar a fruta e fazer uma salada de fruta que nem a gente faz na escola, que a gente coloca todas elas juntas e depois a gente se alimenta. Então, a nossa atividade da cozinha funcional hoje é vocês fazerem ou uma salada salgada, que veio da terra, ou uma salada de frutas, tá bom? O que vocês tiverem em casa. Aí a mamãe tira a foto e manda pra tia Vanessa, tá? Essa é a nossa atividade da cozinha funcional. Lembrando que o que a gente tem em casa, a gente divide com a família toda, tá? Aí a hora que vocês forem se alimentar, vocês vão se alimentar todos juntos. Aí vocês mandam uma foto pra tia Vanessa de toda a família sentada reunida, que essa que é a importância, né? Das horas das refeições. São todos sentados juntos na mesa, celebrando o prazer de ter os alimentos sagrados em casa, tá? Então, essas são as nossas atividades de hoje. Tenha uma ótima sexta-feira e um excelente final de semana. Fiquem com Deus!